Recordar é viver diretamente da dispersão da X9 Paulistana Nós estamos aqui, Naomi Prado, destaque do Carros 2, né? 2 Naomi, parabéns pelo figurino, né? Está belíssima, belíssima Que bom, vocês gostaram, gente! Obrigada, estou muito feliz com esse desfile Superou as minhas expectativas E como diz o nosso presidente, bora cantar A X9 vai ganhar, dia 25 a gente está aqui de volta Me fala um pouquinho desse seu figurino maravilhoso Quem foi que fez? Gente, esse figurino foi confeccionado pelo ateliê Adriano Moran O desenho foi feito pelo nosso maravilhoso carnavalesco Leno E saiu do jeito que eu queria Foi tudo muito bonito Eu estou me sentindo muito bonito Espero que vocês estejam gostando também Mas você não vai sair daqui sem dar uma sambadinha para a gente, né? Ah, não! Só para lembrar A Naomi é filha da Joyce Porta-bandeira oficial da escola Querendo ou não, você veio nas cores da sua mãe, né? Sim, gente! Com incidentemente, a gente não sabia E eu vim ter com ela É isso aí Recordar a Vivi Porque aqui a melhor escola de samba É a sua Tchau, tchau, tchau!